Anderson Leonardo 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 No pé, na ponta do pé A mina do moço quebrava o pescoço Lutei, e eu Já tava no osso, com tanto alvoroço Pensei, vencei cá comigo A dona do umbigo abalou E a roupa, eita, tão pouca Que o meu céu da boca acervou Zum, zum, é que eu era só mais um Zum, zum, é que eu era só mais um Vai cantor Laiá, laiá, quem sabe que o samba faz Mal nenhum, sempre mal Aceita qualquer um Todo mundo Não tem por Isso Afinal No fundo, no fundo Sei que todo mundo Se amarrar no fundo de quintal No fundo, no fundo Sei que todo mundo Se amarrar no fundo de quintal No fundo, padorte Mistura que pode Com aquele que sabe Que não tem nenhum Zum, zum, é que eu era só mais um Diz aí Zum, zum, é que eu era só mais um Quem não gostava hoje E a gente da gente fortalece a corrente Que é bom sinal No fundo, no fundo Sei que todo mundo se amarrar no fundo de quintal Com certeza No fundo, no fundo Sei que todo mundo se amarrar no fundo de quintal No verso eu confesso, não tem mal nenhum No samba eu já saio pegando por um Zum, zum, é que eu era só mais um É tudo pra gente Zum, 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 é que eu era só mais um Eu canto a paz, canto amor e alegria Nosso samba contagia do fundo do coração No fundo, no fundo Sei que todo mundo Se amarrar no som do bolejão No fundo, no fundo Sei que todo mundo Se amarrar no som do bolejão Qual o fundo de quintal aí? É, vira presidente Combeiraneia Serena Ademir Batera Ronaldinho Mário Sérgio Mário Sérgio